O Atlântico que teve a melhor campanha da primeira fase. Jogada pelo alto, tocou pra trás, João Paulo largou lá dentro! Monigol! É do Jeque, é do Jeque, é do Jeque, é do Jeque! Gol do Joivini! Deram bobeira na frente do artilheiro! Na frente do Monigol, o JP largou no pé dele, deu um tapa no canto! Joga pra rede, o Jeque, o Jeque, o Jeque, o Jeque, faz um a zero na decisão! O JP presta atenção no serviço! E o Rony joga pra rede, um para o Joivini, zero pro Galo! Monigol, o número 7 assina! Assina que o gol é seu! É o décimo primeiro gol dele no campeonato! Rodrigo Capita saiu o primeiro gol da final! O Atlântico de Erechim! Alô, Erechim! O chute cruzado, bateu na defesa, voltou no Richard, limpou o William Ponte! Lá dentro! Gol! Gol do Galo, do Galo, do Galo, do Galo! Do Atlântico! E bota o jogo! O cara de brabo que é brabo! O William Ponte joga pro gol! Marca mais um na liga! Na bola do Richard! Tinha que sair dessa duplinha! Richard e o William Ponte de chapa no canto! O goleiro sentiu só o vento passar! O William Ponte tá de brincadeira! Empata a partida! Empata a decisão! Assina o William Ponte! Assina que o gol é seu! Vamos lá, tem tempo, será que o Galo vira? Ele vai pra cima, pegou, chapitou, passou por todo mundo aqui, que tocou, pintou lá dentro! É gol de título! Nove segundos! É gol do Galo! É gol do Galo! Gol do Galo! Gol do Galo! O Gerechim! Em segundos vira final! Em segundos vira o jogo! Explode a galera do Galo de Gerechim! Chora mãe, chora criança, chora todo mundo! O Atlântico virou! Restando nove segundos pra terminar o jogo! Joga pra rede neguinho! Joga pro gol! Vira o Galo! Dois pro Atlântico! Um para o Joinville! Longe de ter acabado o jogo, minha gente! Nove segundos pra terminar! É muito tempo no futsal! Um beijinho! É o amor que está no ar! Neguinho! Dezenove gols no campeonato! Ockeos! É o aperta... Que sai.